Doors, mas é literalmente o modo Hardcore, olha só velho, o modo Hardcore está ativado, boa sorte Mr.Oi O que será que vai estar acontecendo nesse vídeo? Será que a figura vai mudar? Será que o sync vai estar mais rápido? Assista o vídeo até o final pra você estar descobrindo tudo isso certinho, bonitinho e cheirosinho, beleza? Vamos lá galera, basicamente então esse aqui é o outro Hardcore Mode, que sim, é outro modo impossível aqui de Doors Dessa vez, esse modo aqui eu não sei, acho que vai ver até o Jack vermelho nesse negócio aqui, eu tô até com medo Eu tenho medo, porque o outro, o outro a gente foi imortal, a gente conseguiu terminar, mas, mano, esse aqui eu tô com medo galera Ixi, peraí, o que que é isso? O que que é isso? Oxi, do nada, nossa mano, já era, olha a minha vida como é que tá Mano, nossa, já começou por aí cara, já começou uma beleza, não, vocês viram isso daí né, acabei de abrir a porta 3 E olha, não, pelo amor de Deus cara, não, 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 vou até abrir agora todas as portas de pra baixo Cara, não é possível isso não velho, pelo amor de Deus, olha aqui ó, porta 5, bora lá mano, bora lá Porta 6, beleza cara, mano, eu vou morrer na porta 6, cara, não acredito nisso velho, olha a minha vida cara Se eu tomar um piscil, um piscil já era pra mim cara, ali, peraí, tem alavanca aqui ó, vamos puxar a alavanca aqui ó Ó, beleza, tá tranquilo, tá tranquilo hein, tá tranquilo galera, eu só tô com medo, porque eu não sei como é que funciona isso Eu tô literalmente no chute, eu espero realmente estar certo tá, pelo amor de Deus, ó 8 Mano, tem alguma coisa ali? O jogo? Não, não tem nada, beleza, porta 9, ah meu Deus, olha pra baixo, piscou Piscou, galera, entra dentro do armário, vai vir o que? O que que vai vir? Vai vir um rush normal? Beleza, é um rush normal, ué, tá ok mano, por enquanto tá fácil hein galera Eu só tô com medo velho, de vir 297 bilhões de piscil no escuro, então tem que tomar muito, mas muito cuidado ó, beleza Porta 11, bora continuar aqui cara, nossa, meu Deus, meu Deus, tá, meu Deus, mano, achei um isqueiro Eu tô com um isqueiro, eu nem vi o isqueiro na minha mão cara, beleza, beleza jogo, eu tô com um isqueiro aqui Eu nem vi ele aparecendo, ó, ixi galera, mano, tá, parece que é um modo impossível, mas não é modo impossível isso aqui não hein galera Isso aqui tá bem tranquilo hein, ó, lockpickzão aqui pra gente, beleza cara, mano, isso aqui parece ser mais fácil hein galera Aí quer ver na próxima porta já vem um bicho aqui todo estranho e já era pra mim, não, não veio nada cara, não tá vindo nada Ué, ué galera, aparentemente é suave velho, aparentemente tá tranquilo ó, vamos ver aqui ó, beleza, nada aqui, nada aqui, beleza Opa, lockpick aqui cara, lockpick é sempre muito bem-vindo, porque mano, vocês sabem que eu adoro abrir uma porta velho Então bora lá mano, aqui ó, porta 14, vamos abrir aqui ó, beleza, beleza, ó, tá tranquilo Ué galera, não tá acontecendo nada demais, será que na biblioteca que vai ser a situação cara, a figura vai me achar até agachado Eu não duvido muito não tá, eu realmente não duvido, bom, mas por enquanto tá tranquilo, tá suave Eu só vou olhando pra baixo tá galera, por quê, porque da última vez, oxe, eu tô ouvindo rush, piscou Oxe, eu jurava tá ouvindo algum bicho vindo hein, tá ok, beleza, aparentemente tá vindo nada Agora vem, agora vai vir hein, mano, que negócio bizarro galera, só tá vindo rush, mas tranquilo lá, vai vir ele aqui ó, beleza, vai passar ele Beleza, mano, o outro era mais difícil hein, esse aqui tá fácil hein, galera, esse aqui tá fácil hein Ih, esse modo impossível aqui tá fácil, eu falei mano, eu sabia, no vídeo que eu participo o negócio é quase impossível Agora no vídeo que eu nem tá, o negócio é mamão com açúcar, eu já vou abrir aqui também com lockpick, por quê? Porque eu tô sem paciência de ficar abrindo gaveta, apesar que seria bom né cara, eu achar uma bandeja, alguma coisa assim do tipo Porque mano, a situação aqui tá crítica hein, tá perigosa aqui hein galera, tá perigosa Bom, enfim, vamos lá, vamos abrir essa porta aqui, vamos lá já puxar a alavanca Velho, mano, tá normal isso aqui cara, por enquanto tá normal, a única coisa diferente é que apareceu aquele olho branco Não me pergunte o que que é um olho branco, que também tira muita vida do nada Bom, mano, tá tranquilo, tá de boa galera, bora lá, porta 22, beleza Mano, não, esse aqui não é modo impossível não tá, esse aqui definitivamente não é modo impossível Isso aqui tá muito fácil galera, tipo muito, mas muito fácil, tá absurdo isso aqui de fácil Ó, vamos encostar aqui na chave, vamos pegar ela e vamos continuar né cara, a gente não pode parar não Ó, beleza, porta 24, vamos aqui, beleza, segure e Mano, não galera, não, 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 isso aqui não é modo impossível não Cara, o que que tá acontecendo velho, não tá vendo nada cara, não tá vendo nada O que que é isso velho, eu quero ver no SIC né, vamos ver o SIC né, a gente vai chegar já já no SIC Vamos ver se realmente tá modo impossível, ou quem sabe o modo impossível só não começa depois da porta 50 Bom, agora tem que tomar cuidado com o piscinho né, quem sabe não vem uns 2.597.000 Trilhões de piscinho aí, ó, piscou, beleza, tá vendo o Rush, é o Rush? Ei, ei, eu não tô ouvindo nenhum barulho não hein, meu Deus, cadê? Não, é só o Rush, é o Rush, beleza, é o Rush, passou, beleza, não tá vendo mais nenhum bicho Mano, aquele outro vinha até um Sans que me dava até medo cara, aquele Sans me dava medo pra caramba galera E vinha até na biblioteca, e olha que era um negócio absurdo aqui lá hein Tá, ok, beleza, tá tranquilo, por enquanto tá suave Piscou? Não, 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 aqui é impossível piscar cara, peraí né Mano, esse modo impossível aqui não é modo impossível nada tá galera Isso aqui tá bem tranquilo, ó, já vamos olhando pra baixo aqui Por que olhando pra baixo, mistura aí? Vocês viram da última vez que eu abri a porta 3 Por que que piscou? Ai, eu não acredito, não, 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 não Esse, não, 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 não Mano, o que que é isso? O que que é isso? Que bichinho é esse vermelho? Ah, começou galera, não, só porque, só porque eu morri cara, não, peraí que eu vou rever Mas, que bicho era aquele vermelho cara? Sai pra lá, deixa eu pegar minhas coisas aqui ó, beleza Ô, bichão, eu não tô muito afinco de ficar olhando pra você agora Então, ó, mentira, que a porta é pra lá cara, a porta é pra lá Mano, vocês viram que vem... Mano, pera aí, vem um rush vermelho Pera aí, galera, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Vamos avaliar melhor a situação aqui, vamos ver o que tá acontecendo Pera aí que agora... Eu também agora fiz burrada aqui, hein, cara Agora que eu tô vendo que eu fiz uma burrada enorme, hein Calma lá, galera, já usei minha revive aqui porque eu tô curioso pra saber Mano, pera aí, pera aí, parece que começou, hein, parece que começou, hein Parece que não era tudo conto de fada, não Parece que não é um final feliz isso aqui, não, hein Ó, vamos abrir essa porta aqui, ó Piscou, piscou, não Cara, eu tô com medo, velho, vai acabar vindo um bicho aqui Olha que só tá piscando por causa do Siki, hein, galera Vamos ver, velho, mano, o Siki vai estar até vermelho aqui, cara Eu tenho até medo disso Ou será que não? Será que vai estar normal? Vamos ver, vamos ver, ó Vamos ver, vamos ver como é que vai estar aqui, vamos ver, ó Beleza, mano, mentira que eu esqueci de pegar a coisa, ó Ó, o Siki aí, beleza, em ter pose Tá, tá normal por enquanto, a música tá mesmo, não mudou nada Beleza, ok, cara Ok, corre agora, corre, agora, corre, não pode parar Meu Deus do céu, corre, 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 corre Ih, agacha não, não agacha não Corre, corre, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Corre, 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 vem, 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 vem Tá, mano, esse Hardcore Mode aqui tá fácil, tá? Tá muito fácil A única coisa que quebra ele, galera, é aquele olho, mano Aquele olho lá, velho Ele, mano, foi o olho que me matou, cara Quem que morre pra olho? Beleza, galera, bora aqui, ó Run for your life, Bistar Ai, vem pra cá Run for your life, meu Deus do céu Vem, 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 vamos Ó, beleza O Siki tava tranquilo, tava de boa, mano Velho, esse modo Hardcore Mode aqui não é Hardcore Mode não, tá? Isso aqui tá muito fácil, tá, galera? Isso aqui tá definitivamente muito, mas muito fácil, beleza? Isso aqui não tá difícil A única coisa difícil daqui é aquele olho branco que do nada aparece na sala, cara Literalmente do nada Então eu já vou ficar até olhando pra baixo, ó Beleza, não tem nada aqui Podemos olhar pra cima tranquilamente Ó, olho pra baixo, beleza? Piscou? Não sei porque eu tô olhando pra baixo, cara Então ferrou, hein? Isso aqui ferrou, hein? Se piscou já era Se piscou eu tô morto, cara Ó, olho pra baixo Meu Deus do céu, acende o isqueira aqui Que eu não sei como é que funciona o piscil do Hardcore Mode Vai que do nada é um piscil branco ou alguma coisa do tipo Pode acontecer muito de acabar vindo um piscil branco, velho Só tem que tomar muito, mas muito cuidado, ó Pelo amor de Deus, velho Cadê esse negócio, cara? Ó, não tem aqui, beleza Vamos ver se tem alguma coisa aqui Opa, tem uma alavanca aqui, ó Bora puxar ela, beleza? Tá tranquilo, galera Tá tranquilo por enquanto Tá suave Ó, olhou pro lado aqui Não tem nenhum piscil Podemos continuar tranquilamente, tranquilo Beleza Ok, porta 47 Piscou Agora piscou, hein, galera O que que tá vindo? É só o Rush? É só o Rush de certo É o Rush? Não sei, cara Vou entrar aqui logo, mano Tá vindo Passou, beleza É só o Rush É o Rush, beleza Tá tranquilo Passamos suave Beleza, tá de boa Porta 48 Bora aqui, mano Ó, velho Tá tranquilo, hein, galera Tá tranquilo Vamos ver como é que vai ser a biblioteca, cara Agora eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser 3, 2, 1 Bora lá, mano, ó Vamos ver se a figura vai me pegar agachado ou não, cara Agora eu tô curioso, hein Peraí, mano Ah, é por isso que eu não tô tão bom, cara Agora eu descobri Meu ódio não estava no 2 O ódio sempre tem que ficar número par, velho Se ficar número ímpar não é bom, não Ó, beleza, cara Ó, meu Deus Ó, mano Isso aqui tá fácil, hein, galera Tá fácil isso aqui, hein Ó, beleza A figura nem... Não, não faz nem ideia que eu tô aqui, cara Não tem nenhum livro aqui, hein, galera Vixi, vixi, galera Ferrou, ferrou, ferrou Mano Velho, não tem mais nenhum livro, cara Eu só peguei um aqui Nossa, pelo amor de Deus Esse jogo aqui só me deixa... Só me deixa no modo impossível mesmo, né Cara, é impressionante isso Tá, morrer não vai ser uma opção aqui, né Porque eu não tenho revive Então não adianta morrer aqui agora Então... Peraí, cadê? Eu tô... Ó, beleza Ele tá pra lá, tá tranquilo Ó, vamos pegar já isso aqui Beleza, ok Vou mandar pra cá agora Se ele aparecer... Ixi, aí eu fiz barulho, hein Aí... Não, beleza Eu não fiz barulho não, galera Ih, galera Não vira aqui não, bicho Vai pra lá Vai pra lá, bicho Vai pra lá Pelo amor de Deus Eu não tô aí, não Vai pra lá, bicho Vai pra lá Ó, ele tem que ir pra lá, galera Beleza Ele foi pra lá Mano, se ele for pra lá é sucesso, hein Ó, beleza Mano, subiu Ele tem que subir Se ele voltar pra trás eu morro, tá? Se ele voltar pra trás eu tô morto Cadê? Onde tá esse livro, doido? Mano... Peraí, peraí, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo, galera Cadê? Ah, tá aqui, beleza Tá aqui, beleza Peguei Ah, ok Tá suave, galera Tá suave Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Vamos vim pra cá Vamos vim pra cá Porque aquele bicho aí tá de olho agora Ele tá de zóio Mano Cadê? Ixi, se ele vem pra cá eu tô morto, velho Ó, não veio, não veio, galera Não veio, a gente corre, hein Não veio, a gente corre, hein Pelo amor de Deus Ele tá aqui ainda, velho Ele tá aqui ainda Ó, mano Aparentemente eu já peguei todos os livros de baixo Que é três Mano, vai faltar mais um É sempre falta, né Sempre falta, né, jogo Isso aqui não tá Hardcore Mode, cara Isso aqui tá muito fácil, cara Tá muito fácil, cara É o modo impossível Mais possível do mundo, cara Meu Deus, peraí Peraí, galera Peraí Ixi, aí eu encostei ali Aí vai dar ruim, hein, galera Hum, acho que vai dar ruim Não, não deu ruim, não Meu Deus Vai pra lá, figura Vai pra lá Desce, figura Não sobe aqui, não Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém, não Tô lá embaixo Tô lá embaixo, hein Ó, beleza Tô lá embaixo, tô lá embaixo Já falei pra lá que eu tô lá embaixo Então eu tô lá embaixo, hein Eu acho que ela entendeu Que eu tô lá embaixo, né Pelo amor de Deus Se você entendeu errado Aí já não é mais problema meu, hein Ó, mais doisão aqui Beleza, ok Galera Ferrou, mano Não, acho que deu tudo, hein Caraca Não é que tava tudo aqui em cima mesmo, ó Já vamos mandar o código aqui no chat Pra gente já fazer ele, ó Beleza, o que que é Vai ser X1 Ok 4 Esse negócio aqui 0 O bolinho é 5 E a estrela é 3 Beleza, cara 1, 4, ó 1, 4, 0, 5, 3 Ok É isso aqui praticamente Não acredito Não acredito nisso, galera Não acredito Abre, abre, abre Falou, figura Falou Mano Mano, não, não Isso aqui não é hardcore em molde não, tá, galera Isso aqui definitivamente não é hardcore em molde não, tá Isso aqui é muito fácil Ai Não, 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 não Sai pra lá Sai pra lá, hein Sai pra lá Não tem nada aqui Mano, olha isso aqui, velho Deixa a sala toda escura, cara Como é que eu vou enxergar? Sumiu Sumiu, sumiu Beleza, ok Caraca, velho Deu nem tempo, galera Deu nem tempo de olhar pra nada, cara Ó, vamos ver se minha teoria tá Ó, minha teoria tá certa, hein, galera Minha teoria acertou Beleza, cara Ixi, piscou aqui Como que pisca aqui, cara? Nossa Meu Deus, cadê? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, galera Tá vindo, hein É dois? Vai passar um? Tá vindo outro? Alguém? Oi? Mano Tem alguém? Velho Tá, beleza, galera Ok Tá tranquilo Pode ir Tá, aparentemente tá tranquilo Eu tava ouvindo um barulho ali, mas Eu acho que tá de bom, hein Meu Deus do céu Se não tiver de bom, tô morto, tá, galera Oficialmente eu morri Será que, mano Lembra que eu falei, galera Pode ser que comece depois da porta 50? Então Não sei, cara Não sei, não sei Ó, beleza Tá tranquilo aqui, ó Ativou o isqueiro Porque, mano Se vem piscil A gente tem proteção aqui, ó Tranquilamente tranquila, tá? Olha só Porta 60 Meu Deus do céu, cara Aí, aí o jogo Aí o jogo me ferrou, hein Aí o jogo Nossa, mas o jogo me ferrou bonito, hein, galera Meu Meu Deus do céu, galera O jogo me ferrou Mano O jogo me ferrou Incrivelmente incrível, cara Nossa senhora Cadê essa porta, jogo? Cadê essa Tá pra lá Tá pra cá Mano, que barulho é esse, velho? Que barulho é esse, jogo? Pelo amor de Deus, galera Olha só Mano, só comigo acontecem essas coisas, né? Piscou Mano, o que será que é? É só o rush de novo, quer ver? Meu Deus, já tá aqui Já tá aqui o bicho Cadê? Vai passar, vai passar Mano Velho, só veio o rush Mano, tá normal isso aqui, velho A única coisa diferente É que vem aquele olho branco do nada E me mata, cara É a única coisa diferente Que tem nesse modo Ou então aquele bicho vermelho Que eu nem sei que Oxi O que é essa mesa, cara? Não quero mesa, não Eu quero porta, jogo Quero porta, ó Beleza Ih, credo Mano, o que que era? Velho, sai fora Eu falei pra vocês que o piscuio daqui é modificado Vocês acreditou? O bicho é o Meu Deus do céu É o emo, cara Tá vindo, tá vindo, galera Tá vindo, tá vindo Tá vindo, ó Beleza Vai passar Beleza Tá, ok A gente percebeu que o piscuio aqui é o emo, cara A gente já percebeu isso, beleza? Então vamos continuar, cara Tá tranquilo Tá tranquilo por enquanto Tá de boa Tá suave Beleza, cara Por enquanto tá um jogo normal Ah, olha só, galera Mano Ah, eu não acredito nisso, velho Tá tudo claro, mano Que que é isso? Credo, doido Olha o barulho Mano Olha o barulho que o piscuio faz, doido Mano Nossa senhora Mano, deixa eu abrir essa porta logo Abre essa porta logo, mistério Pelo amor de Deus, cara E é mais porta escura ainda, cara Sai fora Esse bicho deve dar hit kill, mano Anda, anda, anda Abre isso Meu Deus Cadê nenhum piscuio, né, cara? Piscuio nada Isso aqui é um... Mano, é o emo É o emo acordando Sabia, doido Sabia que o emo implantou alguma coisa nesse jogo aqui, velho Eu sabia Eu sabia que tinha ele nesse jogo, cara Eu só queria confirmar pra vocês Caraca, galera Oxi Como é que... Ah, é a route Beleza, agora é a route e tá suave A não ser que aqui é a moda impulsiva Mano, eu devia ter pegado o meu crucifício, cara Eu devia ter trazido o crucifício O que que é isso? O que é isso, cara? Eu não sei, eu não sei, eu não sei O que que tá acontecendo? Ele é vermelho? O que é isso, doido? Mano, ele tem olho vermelho, cara Mano, não, já era o emo O emo encarnou aqui no jogo, cara Já era, ferrou O emo agora falou assim Ah, peraí, tá fácil Eu tenho até... Mano, ainda bem que a figura da porta 50 tava fácil, cara Imagina só a figura com o olho vermelho Super Saiyajin 3, não sei o que Meu Deus, meu Deus Tomei, tomei, galera Tomei, ali eu tomei Ali eu tomei, hein Ali eu tomei Anda, 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 mistura Anda logo, anda logo, anda logo Ai, volta, 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 volta Tá suave, tá suave, tá tranquilo Beleza Tá suave, galera Tá tranquilo, ó Porta 71 Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, volta, volta, volta Que que é isso, que que é isso Sai pra lá, bicho Ó, beleza Porta 71 Abre, 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 abre Ui Como que você ainda tá aqui, bicho Como que você ainda tá aqui Eu já abri a porta Parou Parou, ufa Parou, galera Tá tranquilo, mano Tá tranquilo Por favor, estátua Não se mexa, velho Eu sei que isso aqui é o modo hardcore Mas não se mexe, estátua Ó, beleza A estátua não se mexe, galera Sei lá, né Vai que esse hardcore mode aqui é diferenciado A estátua se mexe E acaba me acertando uma espadada E apareceu Daied By Statue Alguma coisa assim do tipo Aí já era pra mim, cara Ó, agora podia vir qualquer bicho, hein Hum Agora podia piscar a luz, hein Olha só Tô bem tranquilo aqui Acabou meu lockpick Acabou minha esquerda Acabou tudo meu Cara, eu tô ferrado, mano Eu tô vendo Meu Deus do céu, cara Vai vir aquele Quer ver, ó Fica vendo Meu Deus do céu Não é pra cá a porta Ferrou Vai aparecer ele Mano Pera, volta, 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 volta Onde que tá a porta, cara? Poxa, cadê a porta, velho Não dá nem pra ver Mano Onde tá essa porta? Cadê a porta? Ué, cara Não tem porta É isso É isso o jogo, mano Não tem porta Beleza Mano Ah, é pra cá, é pra cá, galera É pra cá, beleza Subiu, subiu, hein Mano Vai vir Cadê ele? Ei Abre essa porta logo Pelo amor de Deus, galera Sai fora, doido Aquele piscinho me dá medo, cara Eu sabia que alguma coisa Nesse modo ia me dar medo Eu não sabia o que que era É o piscinho O piscinho me dá medo, cara Quem tem medo do piscinho, velho Pelo amor de Deus Bom, se bem que aqui não é um piscinho, né Aquele bicho lá é o emo, né O bicho é, meu Deus Só faz até um barulho estranho Quando ele vem em você Enfim, vamos continuar aqui, galera Olhando pra baixo Sempre, ó Piscou Ih, deu uma piscadinha só, hein Vai vir um emo agora, hein Deixa eu sair do armário Esperar um pouco, né Ó, espera um pouco aí Tá vindo, tá vindo, galera Tá vindo Não é o rush, hein Não é o rush, hein Ou é Não é o rush, é o rush Tá tranquilo, tá tranquilo Era só o rush, beleza Aí vem um sans Aí ferrou, cara Aí ferrou com tudo, velho Ó, tá tranquilo, hein, galera Tá muito tranquilo isso aqui, hein Pelo amor de Deus, cara Deixa eu pegar aqui Mano, bandeja aqui Pelo amor de Deus, né, galera Uma bandagem aqui, né Pra me ajudar, jogo Bandeja Não acredito, velho Tá no modo impossível É isso aqui mesmo Agora eu entendi, galera Eles vão tirar o máximo de vida sua Ai Não, não, não Não acredito Não acredito nesse Não, não, não Eu nem olhei Eu nem olhei, galera Eu nem olhei, hein Eu nem olhei Tá bugado isso aqui, cara Tá bugado isso aqui Não é piscinho isso, não, galera Tá bugado isso aqui Tá, galera Vou passar por aqui Meu Deus, tem o piscinho aqui Sai pra lá, piscinho Mano Credo, velho Velho, não Pelo amor de Deus Eu tive que renascer, galera Renascer das trevas, filho Fazer assim É, pelo amor de Deus Não dá mais uma chance aí Aí alguém falou Beleza, beleza, beleza Piscou Ah, não Piscou por causa do olho Ah, eu não acredito, cara Que eu tenho que achar a chave, cara Pelo amor de Deus, velho Cadê meus lockpicks, mano Por que que eu fui gastar meus lockpicks atoa? Agora é o que eu tô pensando, hein, galera Apesar que não foi atoa, não, né Sai fora, imagina Oxi O que que é isso aqui? Ué Poxa, eu tô vendo a bunda do negócio aqui, cara Nem sabia que Ó, que negócio bizarro, cara Nem sabia que dava pra ver aquilo, galera Tá, ok Ó, vamos ver se eu escuto a chave, ó Mano, apesar que é modo impossível Modo impossível Não deve nem sair barulho a chave Então A gente vai ter que achar a chave na raça, ó Tem barulho de porta batendo Tem barulho de não sei o que Tem barulho de Tem os barulhos mais estranhos acontecendo aqui, cara Já já aparece até um zumbi ali do Minecraft Não vai ser nem um zumbi normal Vai ser um zumbi do Minecraft mesmo Por quê? Porque eu também não sei, cara O cara ficou com preguiça, talvez De fazer um zumbi normal Ó, beleza Nada aqui Beleza Nada dica de nada Opa, opa, opa Lógico que faz barulho, ó Faz barulho sim a chave, mano Não, velho Mano, isso aqui não tá modo impossível, tá? Isso aqui definitivamente Não está modo impossível, galera Isso aqui tá bem tranquilo Tá bem de bom, mano Isso aqui não tá modo impossível de jeito nenhum Bom Vamos correr agora do Siki de novo, cara Eu espero realmente que o Siki não tenha olhos vermelhos Ou alguma coisa do tipo, né Por favor, Siki, fala que você é normal Cadê o Siki? Ué Ué Ué, galera Oxi Mano, eu acho que o jogo tá me dando uma chance Você tá falando assim Mistério Corre mais rápido, por favor Porque o Siki, ele vai vir igual um jato pra cima de você Então, mano Eu vou só seguir as ordens do jogo, né, galera Vamos aproveitar, né Não veio o Siki Onde que o Siki foi parar, galera? O que aconteceu ali agora, cara? Tá, ok Aparentemente o Siki não existe Beleza Tranquilo, então Aceito isso Ou será que ele existe Vai vir bem pior do que a gente imagina Bom, enfim Não sei, cara Vamos continuando aqui Meu Deus Que barulho é esse doido Tá vindo, hein Acho que tá vindo ele, hein Mano, pela merda Isso aqui não tá nem pra correr, galera Eu tô andando normal, tá Só pra vocês terem uma noção Eu tô andando normal Tá tudo tranquilo Normal de boa Tá Ok, velho Aparentemente não veio nenhum Siki Piscou? Não Mentira que piscou, cara Sério que piscou? Acho que é chuva, galera É chuva, é chuva Tá tranquilo, velho Isso aqui é chuva Mano Velho Eu não tô entendendo mais nada, cara O que aconteceu nesse modo impulsivo aqui Que do nada sumiu Siki, cara Vai sumir também a parte do final, né Sei lá, né Quem sabe não some também, cara Enfim, vamos lá Ó, beleza Piscou, vai ver uma bucha agora? O que que é? É ele É ele, galera É ele Será que o bucha tá difícil, galera? Vamos dar uma olhada aqui, ó Rapidão, ó Vamos ver Mano, esse modo impulsivo aqui tá fácil, hein Tá fácil demais, cara Tá fácil demais, galera Ó, meu Deus do céu Será que ele já voltou, né, cara? Deu nem tempo, ó Ele vai voltar de novo, quer ver? Vai voltar de novo, ó Cadê ele? Passou, beleza De boa, ok Tá tranquilo, beleza Vamos voltar de novo, ok Vai vir mais uma vez Alguém Oi Alguém Ambush Não Ué, galera Esse aqui não tá modo impossível, não, velho Tá modo impossível, mas não tá modo impossível E... Mano Nada a ver, galera Nada a ver isso aqui, cara Mano, como assim? Nunca vê uma porta de lado, velho Tá, ok, né, cara Quem sou eu pra falar alguma coisa, né? Enfim, vamos ver aqui alguma coisa Nada aqui Beleza Porta 95 Piscou Vai vir um rush, cara Não tem o que fazer, ó Tá vindo ele já Mano Nada a ver, galera Eu juro Mano Modo impossível Mano, esse modo impossível aqui é fraco demais, né, galera Acho que eu prefiro outro que vem 298 bilhões de bichos aí junto Eu... Oxi Porque agachando eu vou mais rápido Olha isso Nada a ver, velho Agachando eu vou mais rápido Vou zeradores agachando agora Tá, ok Deixa eu pegar esse aqui Tranquilo Beleza Padrão Vamos vir aqui agora Beleza Porta 97 Vamos dar a abertura aqui nela Ó, perfeito Mano Velho Isso aqui não é modo impossível nada, tá, galera Isso aqui realmente agora Mano, não, não, não Pelo amor de Deus, galera Isso aqui é uma vergonha, tá Isso aqui é uma vergonha Isso aqui não é modo impossível Não tem nada de impossível nesse modo Ah, se piscou aqui Eu quero que se dane, galera Se pisc... Mentira que piscou aqui mesmo, cara Eu não acredito nisso Olha como é que pisca na porta assim, cara Tá, ok Enfim, vai vir a figura agora Mano, não tá modo impossível isso não, galera Isso aqui não tá modo impossível Não é possível isso, velho Ó, deixa eu passar mais rápido aqui do lado dele Ó, beleza A figura, ela sobe aqui em cima Se você ficar aqui, ó Ela vai subir aqui, ó Beleza Vai mandar um... Ai, ai Sai pra lá, sai pra lá, bicho Meu Deus do céu, velho Só eu mesmo meter essas loucuras, hein Tá, ok Beleza, velho Vamos ver se realmente não tá modo impossível Quem sabe agora nos tem 100 botões ali No Eleverto Power Ou sei lá, né Vai que mudar alguma coisa Mas aparentemente isso aqui tá um modo bem de boa, galera Nossa, tá um modo tranquilamente tranquilo, hein Não tá um modo impossível de jeito nenhum, ó Beleza Eleverto Power Bora aqui, mano Ó, beleza Tá normal também Ó, vamos ver aqui, ó 4, beleza 6, 9, ok 7, 8, 5 3, ok É, mano, tá normal Tá literalmente normal, cara Não, pelo amor de Deus do céu Isso aqui Mano, isso aqui é uma vergonha, tá Isso aqui não é modo impossível Não é possível que isso aqui é um modo impossível 1, 2, beleza 9, 8, 6 3, beleza 4 Mano, isso aqui não é modo impossível, tá Isso aqui definitivamente Não é modo impossível Não é nada demais Isso aqui é uma coisa bem tranquilo Bem normal, cara Porque não é possível, galera Olha só isso aqui, cara Literalmente, mano Nada a ver, cara Não, não, não Isso aqui não tem nada a ver, galera Pelo amor de Deus Isso aqui não tem nada a ver Mano, não, 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 não Pelo amor de Deus, cara Não, não Que vergonha, cara Isso aqui não é modo impossível Nada Isso é o Emo, doido Eu falei pra vocês, mano É quando o Emo partiu Ó, o Psyl agora já tá fazendo Psyl de novo Que Mano, não, não Isso aqui, mano Não, 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 não Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, galera Vamos terminar logo esse negócio aqui, ó Tá lá Conseguimos gerar a Doors No modo Hardcore aí Modo impossível Que é possível, cara Se a gente conseguiu terminar É porque é possível Agora aquele outro, doido Aquele outro é um Sans Vem sei lá o que Vem o Emo Vem o Emo também E vem o Emo de novo, cara Aquele modo lá sim é impossível Não, não, não Pelo amor de Deus, cara Esse vídeo aqui, velho Mano, isso aqui nem é moda impossível, cara Só vem aquele olho chato Que eu morri umas duas vezes pra ele Ou três Sei lá quantas vezes Mas de resto Foi tudo muito fácil Bom Muito obrigado pra você Que me assistiu até aqui, galera Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau Tchau